Fala galera do canal do YouTube beleza testando mais um game aqui um game Android aqui um game de corrida e muito conhecido aí o veloz e furiosa e o legado aí bom galera falar sobre o game que é um pouco aqui o game é o seguinte é como vocês podem ver um game de corrida é um game game free grátis aí na Play Store aí o veloz e Furiosa baseado aí no filme quem não quer assistir o filme já sabe a história aí é a única diferença aqui né o que é legal é que é um game baseado e muitas das a corrida aí tem corrida aí no Rio de Janeiro aí que é bem legal né e isso vale ressaltar aí que é bem legal aí né eles colocam corrida aí disputa aí nas ruas e Avenida do Rio de Janeiro aí conforme você vai jogando aí você vai vendo aí que vai demonstrando as ruas aí vai ter nos rachas disputa aí é um game que tem uma jogabilidade muito boa tem alternância de cor de partidas tem hora que é derrapagem tem hora que é racha tem hora que que a disputa nas ruas é bem legal isso daí que não fica só não há uma monotonia com vários games de corrida aí fica é bem legal esse game aqui é a jogabilidade dele como já falei muito boa os gráficos são excelente né é um game que oferece que oferece compras oferece mas eu já joguei várias partidas você consegue jogar aí com uma uma tranquilidade e sem gastar nada ele tem umas premiação e por partida que você venha ser muito boa né então recomendo aí baixar ele aí na Play Store aí né não aconselho vocês é baixar não apq modificado porque eu acho que esse game não compensa porque a desvantagem de você ter um apq modificado que você pode ser banido outra coisa você não recebe atualização eu e esse game aqui o veloz e furioso legado você consegue jogar legal aí você tem que gastar nada aí né e ele dá bastante premiação boa aí vamos para uma fazer uma partida demonstrativa aqui para não ficar só nas minhas palavras é um cara na frente aqui ó tem que ver se eu consigo velho parece que foi não dá não e agora sim eu tenho um litro aqui para garantir aí a vitória né você aqui derrapando também você vai ganhando pontuação ó derrapar nessa parte verde é isso aí ó como você pode ver aí ó a jogabilidade dele é muito boa tem alternância de partida aí ó dá uma premiação legal aí e é um game muito bom eu recomendo aí baixar aí de rapala a fazer assim no carro aqui eu não vou querer comprar não é isso aí não foi mais uma corrida aqui Mostrar mais sobre um pouco do game Acredito que a próxima corrida Ainda vai ser derrapagem Mas tem uma corrida legal De racha, muito da hora E disputa de rua Muito boa também Com perseguição de policial Muito legal Você tem que ir melhorando o seu carro Para você ficar mais potente Vamos dar um litro aqui Vamos dar um derrapado aqui Ela está na minha frente Agora que eu vou ter Conseguir ganar essa corrida Muito difícil aqui O negócio aqui está Tem cinco e pouco É isso aí galera Vencei mais uma aí É isso aí galera Testando mais um game aí Um game Android Um game de corrida Veloz e Furioso O legado Quem gostar aí Do game Entra lá na Play Store Baixa ele lá É um game free Beleza? Quem gostar da vídeo Dá um like aí Se inscreva no canal Compartilha aí Comenta aí sobre o game Beleza? Até a próxima Vídeo aí Testando mais um game Um app Android aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí